Se você souber, se você quiser saber, se você vive alguma forma de sequestro da subjetividade, é só você responder isso para você mesmo. Alguém te pede algo que lhe é nocivo e você é capaz de fazer só para poder satisfazer o outro? Cuidado, porque muitas vezes nós achamos que isso é amor, e não é. Amor, a doação ao outro, nunca, nunca, mas nunca mesmo vai pedir que você se autodestrua. Você pode se sacrificar, mas sacrifício não é sinônimo de destruição. O sacrifício não nos destrói, o sacrifício nos torna mais nobres. Por exemplo, o outro vem e fala assim, você vai fumar essa maconha para provar que você me ama, você vai fazer esse sacrifício por mim. Não, isso não é sacrifício. Sacrifício é você retirar uma realidade de um contexto comum e você dar a ela um significado sagrado. Então, eu vou fazer o sacrifício de passar a noite acordada, acordado com uma pessoa que está doente. Por quê? Porque eu amo essa pessoa. Porque essa pessoa tem um significado para mim. Então, eu vou sacrificar a minha saúde ali naquela noite e vou dar do meu tempo, dessa atitude comum. Veja bem, uma noite sem dormir é algo comum, mas o sacrifício é eu pego essa noite sem dormir e dou a ela um significado sagrado. Fiz dela um sacrifício. Aquilo que era comum, ficar sem dormir, eu dei um significado nobre. Eu sacrifiquei. Tornei sagrado. Agora, quando eu descubro que eu estou fazendo coisas, entrando em determinadas situações que me destroem por causa de uma outra pessoa, então eu corro o risco de ter com ela um vínculo desordenado, que precisa ser refletido o tempo todo, minha gente. O sequestro começa aos poucos, viu? Ninguém nos leva de uma vez. A gente começa a ser levado aos poucos. O invasor é elegante. O sequestrador dos afetos, ele é elegante. Ele vem aos poucos, ele é carinhoso, ele é sedutor. Ele vai lhe dando um bom tratamento e, de repente, ele pega a chave. Aí você já está sob o comando. Relacionamentos humanos, que podem ser dentro do casamento, dentro da amizade, nas relações de trabalho, em que você está se destruindo por causa do outro e você já não é mais capaz de dizer não. Você já assume essa destruição como um projeto de vida. Então, você precisa de ajuda. Isso está muito presente nos namores precoces. Por quê? Porque o adolescente não está, muitas vezes, preparado para o amor. Às vezes, são tantos os conflitos ali e ainda tem que administrar um relacionamento a dois. Isso é um perigo. Muitas jovens são sequestradas, do ponto de vista da subjetividade, por adultos que chegam, que começam a tomar posse daquele mundo, sem muita proteção, né? O adolescente, afetivamente, ele é inexperiente. Por isso essas paixões da adolescência estão tão perigosas. Porque a pessoa fica cega. Fica cega. Então, cuidado. Toda vez que você descobre que você está vivendo um relacionamento que está lhe roubando, estabeleça os limites. Eu gosto sempre de dizer isso. O outro vai nos tratar do jeito que nós autorizamos. Toda vez que nós identificarmos que há um exagero da parte do outro, estabeleça o seu limite. Esse território aqui é meu. Esse território aqui é sagrado. Só vai entrar se tirar a sandália dos pés e reconhecer que eu não sou você. Que eu não sou a sua extensão. Que eu não tenho a obrigação de ser você de novo. Que eu não tenho a obrigação de viver para satisfazer os seus desejos. Que eu não tenho que ser o seu objeto. Nós já falamos aqui tantas vezes das relações objetais. O que são as relações objetais? São aquelas em que uma parte identifica a outra como objeto da sua satisfação. Isso é altamente destrutivo. E muito comum. Muito comum. Quando o outro não é capaz de reconhecer que você é um ser humano. Quando ele olha para você apenas como uma máquina. O sexo faz muito isso. É impressionante como o sexo pode tornar o outro um objeto. E por quê? Porque na sexualidade as pessoas se exercem. Elas precisam, para viver uma sexualidade saudável, elas precisam se exercitar em duas dimensões. Porque o sexo não é o corpo apenas. Uma relação sexual é muito mais que o encontro de dois corpos. O encontro de dois corpos, você dá outro nome para isso. É relação genital. A relação sexual é aquela que envolve a totalidade do ser. O outro não é só um corpo que está diante de mim. O outro é um ser. Que tem a dimensão do prazer sexual, físico, genital. Mas que só tem sentido se for plenificado com o significado sexual da totalidade. É alguém que está sendo amado. É alguém que está amando. Mas nem sempre isso acontece. Cíntia, o que a gente precisa fazer para ajudar, acordar essas pessoas que precisam ser ajudadas, que não estão conscientes do processo autodestrutivo que estão vivendo, é a gente apontar justamente para isso. Faça essa pergunta tão desconcertante para ela. Peraí. É seu projeto de vida agora ser objeto? Nasceu para ser objeto? Está disposta a viver esse tempo da vida como objeto do outro? Você não acha que você merece ser feliz? Você não acha que você merece quebrar essa cadeia de destruição que o outro está lhe impondo, trazendo uma série de coisas ruins, nefastas, nocivas? Acordar o outro para isso? Você já me ouviu falar sempre isso aqui? Eu não perco a oportunidade. Toda vez que eu tiver a oportunidade de falar contra os vícios socializados e não socializados, eu vou falar, porque eu vejo nisso uma causa de destruição muito grande para as pessoas. Quantos jovens, quantos jovens hoje estão perdendo a sua vida porque não são capazes mais de dizer não ao craque, a cocaína, a maconha? Quando a gente perde o amor próprio, a gente é capaz de qualquer espécie de prostituição. E a gente se prostitui de diversas formas, não é só no corpo, não. A gente se prostitui na mente, a gente se prostitui no caráter, quando eu me junto aos mentirosos para poder ter algum proveito, quando eu começo a receber na minha vida situações abomináveis, e eu começo a fazer pacto com tudo isso, estou me prostituindo. A gente precisa estar o tempo todo conscientes que nós não nascemos para projetos tão mesquinhos. Nascemos para muito mais. O projeto de Deus na nossa vida, na nossa história, é para muito mais. Nós não podemos nivelar por baixo. Deus sonhou para mim e para você situações muito mais nobres. Eu não quero desperdiçar as horas que tenho com mesquinharias, eu não vou desperdiçar o meu tempo de comunicação com fofocas, ou respondendo às agressões, não. Não quero dar tempo. Eu não quero dar do meu tempo. Não quero perder o meu tempo com aquilo que eu sei que não vai me construir, nem tampouco construir o que está se comunicando comigo. A opção pela vida, ela passa o tempo todo nas pequenas coisas. Hoje eu preciso assumir este papel. Eu sou o guardião deste território. E é com Deus que eu faço essa guarita. Essa sentinela, essa vigilância, Jesus dizia de maneira muito sábia aos seus amigos, referindo-se à chegada do reino, à escatologia, à volta, vigiai e orai. Essa postura cristã. Eu preciso vigiar o tempo todo as minhas escolhas, eu preciso vigiar o tempo todo o que está acontecendo comigo, os relacionamentos que eu estou estabelecendo, quais são as influências que eu estou trazendo para a minha vida, qual é a mentalidade que eu estou permitindo que se misture na mim. E orar sobre isso. Refletir, vigio e reflito. E se preciso for, mudo de rumo, mudo de foco. Porque, não dá, não posso perder tempo. Você não pode perder tempo. Você não tem o direito de infelicitar o projeto que Deus tem para você. Que é maravilhoso. Não pense que Deus pensou pequeno em você. Deus pensou muito grande com você. E tudo aquilo que Ele espera de você, está aí dentro de você. Só precisa fazer florescer, só precisa fazer frutificar. Só quem já provou a dor, quem sofreu-se amargurou, Viu a cruz e a vida em tons reais. Quem no certo procurou, mas no errado se perdeu, precisou saber recomeçar. Padre Fábio, tem o sentido que minha vida está marcada pelo sofrimento. Tudo o que faço, tudo o que vivo, observo que está fortemente marcado pela dor. Como posso me livrar de tudo isso, Padre? Minha filha, primeira coisa que nós precisamos identificar, que há espécies e formas de sofrimento. Vamos dar um exemplo. Quando você sofre uma dor, você está com uma pedra no rim, que é uma das piores dores que tem. Se você tem uma pedra no rim, você tem um sofrimento concreto, real. É o seu corpo que padece. E aí, você corre atrás de todos os recursos da medicina, para aliviar aquele órgão que está sofrendo. Aliás, sentir dor, tem que ser para nós, um motivo para ir ao médico. Nunca de tomar um analgésico. Às vezes a gente resolve a dor com o analgésico. Isso é, o organismo está mostrando para você, que alguma coisa está errada, e é bom que a gente sinta a dor, porque a dor é a manifestação daquilo que não está bem. No momento em que a dor é manifestada, nós temos uma espécie de sofrimento. E aí a gente sofre até o momento em que aquela dor é saciada, é sanada. Muitas vezes com medicamento, muitas vezes precisa de uma intervenção cirúrgica, uma dor muscular, por exemplo, uma massagem vai embora, o sofrimento vai embora. Só que, pelo que eu percebo, o seu sofrimento é mais do que isso. Ele não se localiza, ele não pode ser radiografado, ele não pode ser detectado no exame de sangue. O que que muitas vezes, e aí vem a outra espécie de sofrimento, que é o sofrimento muitas vezes psicológico, sofrimento espiritual. O que que é que alimenta o sofrimento psicológico? O pensamento. A gênese do sofrimento psicológico é aquilo que a gente pensa. Pode observar. Quantas vezes você ficou sofrendo por aquilo que você estava pensando? O pensamento é a fonte de toda dor. Psicológica é. E muitas vezes você tem o pensamento atingindo o seu corpo por causa da força que ele tem. Se você tem ansiedade, você vai fazer um discurso e você está pensando no medo que aquele discurso lhe traz. E você permite que aquele medo lhe domine. Isso é, você alimentou o pensamento. Eu estou com medo. Você está alimentando o medo através do seu pensamento. Você começa a ter dor de barriga. Não é assim? Você começa a ter dor nas pernas, você começa a ter dor nas costas, porque você vai ficando tenso. Você joga toda a sua atenção no pescoço. Enfim, o pensamento atingiu o seu corpo. Muitas vezes o que acontece conosco é isso. Pode observar que boa parte dos sofrimentos que nós temos, eles são frutos dos nossos pensamentos. Descubra se aquilo que você está alimentando hoje no seu pensamento, se isso te alegra ou se isso lhe traz preocupação, se isso lhe infelicita. E você vai saber se você vai sofrer mais tarde ou não. Porque aquilo que nós escolhemos pensar hoje é tão determinante sobre nós, é tão determinante que a gente acaba se transformando naquilo que a gente pensa. É isso aqui que comanda, minha gente. Se você acordar amanhã acreditando que você é incapaz, que você não vai dar conta de nada, que você é um nada nessa vida, você realmente tem todas as chances de se transformar um nada nessa vida. Porque você será influenciado por aquilo que você pensa de você. O pensamento é tão sério, é tão determinante sobre nós, que aquilo que a gente escolhe pensar é aquilo que naturalmente a gente vai ser por consequência. Eu até penso, e digo isso muitas vezes, nós nos ocupamos demais do que que os outros estão pensando a nosso respeito. Você já deve ter passado muito tempo da sua vida preocupado com o que os outros estavam pensando de você. Você gerou sofrimento. Porque você ocupou o seu pensamento daquilo que os outros pensam de você, mesmo que não seja verdade. Você colocou o seu pensamento a respeito da fofoca que o outro fez. Você começou a sofrer por uma coisa que nem é verdade. O outro fez uma fofoca de você, você se ocupou do que o outro disse e passou a só pensar nisso. Por que que ele falou aquilo? Mas ele não tinha o direito de ter falado. Está vendo? Você está sofrendo. O que que é você resolver o mal pela raiz? É como você arrancar a pedra do rim. Eu não vou dar atenção a esse pensamento, a isso que ela falou, porque isso que ela falou não é verdade. Eu não sou o que ela está dizendo. Então você elimina o poder daquele comentário sobre você. Você purifica o seu pensamento. Naturalmente você deixa de sofrer por aquilo que estava te fazendo sofrer. Você ocupa a sua mente de uma coisa boa. Você vai se recordar daquilo que você sabe de bom a seu respeito. aí você neutraliza o poder daquele comentário ruim. Por exemplo, quando você tem, quando você se ocupa do que o outro está pensando de você, geralmente você se esquece do que você sabe a seu respeito. Não é o que o outro pensa sobre você que tem que ser determinante. É o que você pensa de você mesmo. E aí, muitos sofrimentos nascem daquilo que eu penso sobre mim. Se eu me acho incapaz, porque alguém um dia me disse isso e eu acolhi, se eu me acho alguém, se eu me acho uma pessoa ruim, se eu me acho uma pessoa feia, eu dificilmente vou ter condições de superar isso que eu acho de mim, porque eu estou alimentando esse pensamento. Minha gente, o pensamento é a nossa matriz. O resto é filial. e nós, quando nós temos esse sofrimento psicológico, a gente sofre por causa daquilo que a gente está pensando. Quantas vezes as pessoas vêm até mim angustiadas, sofrendo. Padre, eu estou tão preocupado. Outro dia eu atendi uma filha, uma senhora que estava preocupada demais porque a filha estava mudando de religião. E ela veio me dizer aquilo como se aquilo fosse o maior sofrimento do mundo. e ela chorava mesmo, minha gente. Padre, nós sempre fomos tão católicos. A minha filha não tinha o direito de fazer isso. Minha filha está se transformando em evangelho. E eu disse para ela, minha senhora, a senhora tem razão de sofrer por tudo isso que a senhora está sofrendo? Por uma razão, se a sua filha estivesse drogada, se a sua filha estivesse presa, se a sua filha estivesse com câncer, a senhora realmente teria um pensamento ruim para alimentar. E infelizmente seria difícil de tirar. Mas a senhora está sofrendo por um pensamento que não tem razão. E aí eu comecei a dar a ela uma série de motivos pelas quais ela não precisaria sofrer. E naquele momento aquela senhora foi ficando aliviada, foi ficando aliviada, até ela mesma chegar com... É verdade, padre. Eu não tinha o direito de sofrer tanto por uma questão tão simples. Está vendo como é fácil libertar uma pessoa do sofrimento psicológico? Porque você modifica um pensamento ruim por um pensamento bom. Quantas vezes você ficou sofrendo porque você ficou alimentando dentro do seu cérebro um pensamento ruim sobre os outros? É igual fofoca. Essa semana até eu me diverti muito, né, vendo o Eto e a Luzia no programa Sorrindo para a Vida dessa semana, que eles estavam falando justamente dos fofoqueiros de plantão. Eu não sei o que foi, foi carta anônima que chegou aqui. E o Eto estava assim, dizendo com tanta simplicidade, o Eto é muito simples e ele fala diretamente aquilo que a gente precisa ouvir, né? Eu gosto muito de ouvi-lo. E ele estava dizendo se tem uma coisa que me irrita numa pessoa é esse negócio. Falaram, comentaram, esse sujeito já é indeterminado, não é? Eu estou errado na língua portuguesa, não é isso? Falaram, disseram, sujeito indeterminado. Você não tem nem como prestar atenção nisso. tem gente que tem o dom de ficar fazendo pensamentos ruins e ir para a cabeça dos outros. Pelo amor de Deus, vai arrumar o que você fazer. Se você não tem muita coisa para dizer a meu respeito, fica calado, é melhor. Você tem todo o direito de não gostar de mim, você tem todo o direito de não gostar do outro, mas você não tem o direito de inventar histórias dele, você não tem o direito de transformar o outro naquilo que você imaginou dele. Eu sempre digo, minha gente, que nós que somos públicos, a gente sofre por duas razões. Ou as pessoas imaginam que nós somos melhores do que nós somos, ou elas imaginam que a gente é pior do que a gente já é. Dos dois dias, é ruim. É ruim ser imaginado muito bom, mas é também ser ruim ser imaginado muito ruim. Eu não sou tão ruim assim como alguns falam, e também não sou tão bom assim como alguns falam. Eu quero apenas o direito de ser o que eu sou, de ter os meus limites e de lutar contra ele. mas agora, no momento em que o outro começa a fazer uma fofoca de você, começa a fazer um comentário maldoso ao seu respeito, você tem que escolher se você vai querer alimentar esse pensamento dentro do seu coração ou não. E o sofrimento psicológico, minha filha, talvez você esteja neste aspecto, sofrendo aí. Começa a prestar atenção nos pensamentos que você leva para a cama antes de dormir. Sobre o que você fica pensando? Tem gente que vai para a cama e fica pensando, ah, meu Deus, aquela prestação, será que eu vou ter direito, dinheiro para pagar? Você vai trabalhar agora? Não vai. Então dorme, você trabalhar direito amanhã. O dinheiro vai vir se você dormir na hora certa, se você tiver com saúde para trabalhar. Agora, se você ficar trazendo para a sua cabeça o pensamento errado, aí dificilmente você vai ter saúde para depois. tem o ciumento. O ciumento é aquele que sofre com o pensamento que tem. Será que ele está falando a verdade para mim mesmo? Será que ele foi lá onde ele falou que foi? Quem escolhe ter ciúme escolhe viver o inferno, porque fica fazendo a opção de ter pensamentos de desconfiança o tempo todo na cabeça. Pelo amor de Deus, você não vai levar para a sua cama. Sua cama tem que ser um lugar sagrado. Sua cabeça tem que ser um lugar sagrado. Se você percebeu que aquele pensamento não está te fazendo bem, manda embora. Não leve com você pensamentos que vão te destruir. Peça a Deus para te livrar de tudo isso. Como é? Como é que a oração tem o poder de atingir o nosso pensamento? Quando você começa a substituir os pensamentos ruins pelos pensamentos bons. Gente, isso é igual educação de criança. Por isso que eu sempre digo, olha, desde pequeno eduque o seu filho para o esporte, eduque o seu filho para as artes, mande o seu filho aprender um instrumento musical. Mesmo que ele não tenha muito jeito, desenvolva nele essa sensibilidade musical. Faça ele descobrir um esporte que ele gosta. Por quê? Mente sã, corpo sã. São. Você vai começar a ocupar a cabeça do seu filho com pensamentos bons. O esporte traz um monte de pensamentos bons. A música, a literatura, o teatro, a poesia, trazem uma série de bons pensamentos para nós. E aí, os pensamentos ruins não vão ter espaço dentro de nós. Você vai fazendo aquela experiência de sofrer menos à medida em que você pensa com mais inteligência. Pode modificar o pensamento ruim de hoje? Modifique logo, para que você não vá dormir sofrendo. Agradecemos por fazer parte desta comunidade. Nos deixe saber suas reflexões nos comentários. Inscreva-se para não perder futuras explorações e convide seus amigos a explorarem conosco. Agradecimentos 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 Obrigado.